Então cambada, tamo junto, canal clandestino channel, mandando, ó, acabando de mandar aqui os nossos nudes, né, no whatsapp, que no whatsapp tem que mandar nudes sempre, né, brincadeira. Tamo junto, galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da rainha, nós índices, eu nas veias. Só de enfiar o dedo no nariz e puxar pra foto, tá saindo cada pedra de tijolo, assim, ó, pá, mas desse tamanho aqui, calda poeira, velho. Nossa, já tem uns 15 dias que não chove aqui, umas duas semanas já, hein, raridade, 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 que não tá chovendo e tá um poeirão, mas tá uma poeira, Mas tá uma poeira, tá parecendo aquele, lá onde eu morava, lá em Goiânia, lá na época não tinha nem asfalto na rua, né. Mas tá uma poeira, tão, tão felada puta, mas tão grande, mas tão foda, mas tão foda, que tá foda. Olha lá. O tempo tá no viado aí, tá armando chuva, mas não chove, não. Ontem também tava assim, não choveu. Antes de ontem também tava assim, não choveu. E nos outros dias aí pra trás, solzão mesmo, vinte e tantos graus, tipo... Tipo, Copacabana, né, né, tipo, eu lá na praia, lá perto de casa, lá, sandáliazinha, shortinho, Copacabana. Quente, tava quente. Tava legal, tá bom esses dias aí. Mas já falou no rádio que semana que vem já vai baixar a temperatura e vai começar a chover e vai voltar a ser a Inglaterra de novo, né. Então, tipo assim, a alegria de palco dura pouco. Dura muito pouco. Hoje eu vou mostrar aí o carregamento pra vocês de cois. A gente vai carregar a bobina. Elas estão bem ali, né. E eu vou filmar mais esse carregamento aí pra vocês, que eu vi que vocês adoram ver a gente carregando ferro atrás. Aliás, eu sei que vocês apreciam, né, as imagens de um pobre caminhoneiro, né, levando aqueles ferros grandes atrás, né. Então, eu vou acontentar aí a vontade de vocês e vou filmar mais um carregamento de ferro. Só que dessa vez não é comprido, mas são as bolas, né. Então, tipo, a gente vai carregar bolas de ferro atrás, né. É ou não é, Frajola? Falando baixinho porque é o Frajola, pra não incomodar o Frajola. Cara de sem vergonha, hein. Vamos esperar o caboclo chegar aí. Pra chamar a gente, pra gente ir ali no meio do poeirão ali, pra gente começar a carregar. Já, já, a gente começa. Beleza. É, eu falei que eu ia filmar eles carregando, e não deu, né. Aí, já cheguei aqui pra... Pra descarregar. Então, eu vou filmar a manobrinha saindo, né. Vamos filmar a manobrinha saindo aqui de dentro. Ih, velho, tem um carro ali, ó. Eita, pega! Eita, porra! Não, ó, tem um cabinho aqui, ó. Tem que sair pra lá. Porque pra cá não vai, não. Tem que sair e botar a bunda dele lá pro outro lado de lá. Vamos voltar lá dentro. Eu achei que eu ia sair aqui do... De um jeito legal aqui. Voltar pra cá pra já ficar no jeito de eu ir embora. Mas não deu, não. Obviamente, não tem ninguém lá fora pra olhar. O que a gente faz? A gente vai enfiar no bumum lá, ó. E vai lá fora pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vem ninguém aqui olhar né, isso aqui é o bom, mas nós é profissa, nós fazemos o negócio no esquema. Já encheu os carros aqui também. Passou, passou todo mundo? Ah, esse carro aqui que quebrou minhas pernas aqui né, senão ia dar certinho que a manobra pro lado dá o favor né, mas... Tá com medo de que homem? Se não é de um lado a gente faz ela do outro? Sai, a gente sai, vamos colocar nosso... Ó, clima pra ficar mais pre-boy. E eu deveria ir pra lá, vamos pra cá. Qual que é o problema? Nenhum. Aí, aqui nós vamos tocando aí pra dentro e em qualquer canto a gente sai aí. No Brasil diz quem tem boca vai a Roma, na Itália dizem em todas as estradas levam a Roma. E o clandestino diz, batendo o volante pra lá e pra cá, nós levam vocês a Londres. Inventei agora hein. Eu ia ter que, eu ia gravar no começo do vídeo, eu falei que ia gravar lá a operação de carrego e descarrego. Não, de carrego né, carregar lá onde eu tava. Mas não deu, por quê? Porque não tinha bateria, não tinha memória. Eu tenho que aprender quando eu chegar em casa, ou quando eu tiver parada de noite, desansiar a memória e carregar a bateria. Porque quando a gente precisa pra fazer a novela pra macho violenta aí, nós não tem nenhum nem outro. Então, não tá certo, fica perdendo as ocasiões. Aqui, pra que lado que é? Vamos tocar pra cá né. Acho que pra lá também dá, vamos pra cá também dá. De um lado do outro dá, todo jeito dá. Se não dá aqui em cima, dá lá embaixo. Dá, vai dar. Então é assim. Eu tenho que ligar lá pro homem, falar que eu já tô vazio. Rodeabout, London. Pronto. Já achei a placa pra Londres. Ah, ele mudou. Achei que ia ter que voltar lá pra baixo. Aí pediu se eu posso fazer mais duas entregas amanhã né. Ir lá onde eu tava, carregar, trazer pra cá, voltar lá, recarregar e voltar pra cá de novo. Mas nós faz aí, não tem problema não. Aí hoje a gente fica lá na... Pra que slide lá. E amanhã cedo eu já tô lá pra carregar né. Então... Ali assim, quase que eu ia falando não né. Mas... Vamos fazer outra aí hein. Tem problema não. Vamos fazer um negócio aí pra ele. Pra ele, pra mim né, que eu tô trabalhando. Então... É só enjoativo né. Só é bem enjoativo. Esse bate e volta aqui. Vamos parar ali no mercadinho ali e comprar... Uns dois negócios aqui pra gente jantar hoje. E amanhã né. E amanhã né. Ah meu Deus do céu. Deu pra dormir bem viu. Ontem eu tinha falado. Eu vou mostrar o carregamento aí. Acabou que não deu pra filmar ali dentro ali. Eu fui lá, corri, descarreguei. Aí mostrei a saída lá da empresa lá. Mas eu tive que voltar pra cá mais uma vez né. Nós tivemos que voltar pra cá mais uma vez. Pra carregar a mesma coisa. Hoje a gente vai filmar. São... Que horas são? São seis e meia da manhã. Olha lá ó. Seis e vinte e oito. Temperatura sete graus. Olha só que dia bonito. Aí hein. Pessoal fala. Uai, mas não tem... Nunca tem sol. Olha só que dia top. Solarado ó. Sem nenhuma nuvenzinha no céu. Apesar que eu dormi... Debaixo de chuva praticamente né. Chuva batendo aí em cima da... Da cabina aí o tempo todo. Tic, 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 tic. Que que eu acha? Vamos roger ó. Ah. Bijinho de égua. Bijinho de égua tem que ver. Vou mostrar ali fora. A gente desce lá porque não tá tão quente. Pra gente... Apesar que eu acho que tá cedo aqui né. Não sei se vocês já começaram a carregar. Não sei se vocês começam às sete ou às oito. Tem um colega que tá saindo lá carregado já. Vamos ver lá fora lá como é que tá. Que eu ainda não fui lá fora controlar nada não. Vamos abrir as cortinas. Olha só a gente parou hein. Antigamente aqui eles colocaram esse negócio aqui. Pra bloquear nós aqui né. Porque eu já chegava aqui. Colocava ele de ré lá. E colocava ele lá no fundo lá né. Ficava tipo no... No mocó né. Mas aí não... Eles colocaram essas... Esses negócios aí. Eu ainda até empurrei um pra trás ali ontem né. Senão não entrava hein não. Esse aqui ainda... Ainda deu um... Um encostadinho nele. Pra ele ir um pouco mais pra trás né. Mas aí ficou... Não ficou na estrada não. Olha aí o lugar que legal. Os passarinhos cantando hein. Gosto. A única coisa que eu gosto de vir aqui. Só pra dormir mesmo né. Porque aqui é bom pra caramba. Tipo assim. Não faz barulho. É bem tranquilo. É... Quase não passa carro nem nada né. Tipo... Não... Não passa nada aqui. Então tipo assim. Aqui a noite... É top né. Dorme bem. Dá pra dormir bem aqui né. Mas é bem isolado né. Aí ó. Onde eu vou fazer entrega... Carregar aqui do lado aqui. Aí meio que ele ficou ó. Ficou na estrada né. Ficou massa. Ficou top. Ficou top. Ficou top. Bom. Dá uma lavada na cara. Vamos lá. Fazer o nosso cafezinho né. Mijinho de égua. E começar o dia. Seis alguma coisa. Tá tudo nos conformes. Ou quase tudo nos conformes né. A gente tem que controlar tudo ainda. Fazer a... A verificação da... Da criança. Se tá tudo de bobs. E... Vamos lá carregar. Ó lá. Tá vindo uma van lá ó. Primeira van do dia. Bom. O... O... O rapaz já chamou. Nós. Vamos lá fazer a primeira carga do dia. Empilhadeira... Empilhadeirazinha dele aí. Tá soltando fumaça igual não sei o que. Vamos parar lá. Bem no meio. Certinho do jeito que dá pra ele... Ele carregar os dois lados né. Ele tá com a empilhadeira que tem a... Os negócios pequenos. Dessa vez eu vou... A última vez que eu carreguei ontem. Da última vez. Ontem né. Ele colocou ali na frente e lá no fundo né. Dessa vez eu vou carregar do jeito que eu carrego sempre. Porque eu não gostei muito aqui lá não. E ela ficou forçando a parede ali da... Da carreta né. Então ficou uma bosta. Então vamos carregar aqui ó. Do meio aqui. Até o primeiro eixo lá né. Ela vai ficar... Centraliz... Centralizada bem aqui no meio né. Aí é mais seguro. Ontem eu levei uma de 10 milímetros. A espessura do... Do arame lá né. Do ferro né. Hoje é 16. E eu tenho que voltar aqui agorinha. Fazer mais uma... A de 14 eu creio. Que eu vi no papel lá né. Ele falou tem mais uma aqui para... Para coletar hoje. Você que vai vir. Muito provavelmente sim né. Porque ele falou que tinha que fazer duas coletas aqui hoje. E aí. E aí. E aí. E aí. Ainda bem que deu uma chuvinha aí. Deu tipo uma... Uma baixada aí na poeira. Que ontem tava terrível isso daqui né. E o pneu dessa bicha aqui não tá boa não ó. Hummm. 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 Calequinha lá ó. Vou ligar lá hoje Falar assim, ó Tite Pneuzinho seu aí tá uma bosta, hein Bom, fase final já, né Colocar mais Umas Umas catracas aí pra Pra finalizar Vai pegar aqui Cachorra de baixo certinho Não pegou Meu Deus Umas Passa Passa Travada, travada, travada Tem essa daqui ainda Isso aqui é daquelas compridonas A gente passa ela duas vezes Pode ser até aqui também Não foi não, peraí Escorregou Pegou, beleza Eu coloquei a jaqueta O sol esquentou Igual eu tô suando Ó, volta pro lado de lá Falta uma aqui Duas catracas Ó, uma E duas E o amarramento aí tá O amarramento tá feito Depois do amarramento Nós vamos pro corrimento Uma aqui Prato Prato Passar uma graxa Nessas catracas Ficou bom Ficou né Se colocasse uma a mais aqui Ficaria melhor ainda Só tá com essa Mas tá legal Essa mesa Ó, tá aí Amarradinha 100% Vamos lá pesar Que eu tô curioso Pra ver o O peso Que vai tá Levar vocês lá também Pra ver na balança E eu tô suando Igual uma puta velha Tá É doido Temperatura que tá 11 graus Tipo A GoPro Tá cagando No pau Né Tá Pior que tá Pula Carregar as bobinas Não gravou Não gravou Eu acho que nem é culpa Da GoPro Eu acho que é culpa Da 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 memória Porque eu tenho que tá Zazendo ela E formatando Porque senão Quando ela começa Acho que vai ficando O resto de dados Lá dentro Ela começa a dar erro E a última gravação Não grava Perde Porque eu já Eu carreguei Fui lá Descarreguei Voltei aqui Né Que eu tô no mesmo lugar Agora eu tô indo Com outra pra lá Só com barra de ferro E aí eu parei Aqui O pessoal Tava almoçando E eu parei Pra Pra editar O vídeo Tem um tempinho Aí É uma horinha A gente edita Eu já dou Estudada ali No meu livro Tudo mais Quando eu fui ver Cadê o pedaço Do meio ali Que o cara Tava carregando Não tem Não gravou Não gravou Não gravou Então a gente vai fazer Uma mistureba Coloca o início Coloca o fim E joga esse meio Ali no meio E é nóis Porque não tem Outro jeito Tem que comprar Um HD externo E E E Comprar um HD externo E toda vez Que eu for gravar Né Quando eu for Encher as memórias Como eu fazia antes Porque eu parei De fazer Mas sério O sistema é esse Tem que ser assim Eu vou gravando Durante a semana Tudo mais Ali jogo tudo Dentro do HD Depois eu vou Pegando o vídeo Lá e vou E vou editando Porque senão Não tem como Acontecer Que eu parei De colocar isso lá Porque tava acumulando Vai acumulando Vai acumulando Vai acumulando Vai acumulando os vídeos E o que que eu comecei A fazer agora É gravando Encheu uma memória Daquela ali Que eu tenho uma de 32 E uma de 64 Encheu a de 32 Eu já faço a edição logo E vou soltando Porque senão Ah não Mas esse vídeo De quanto? De 1910? É Porque tá lá Nas memórias A memória tá cheia Que eu vou gravar E colocar na memória Mas aí se for fazendo Desse jeito aí Se eu não for salvando Lá no lugar Lá No HD externo A GoPro Eu tenho que tá Formatando a memória Porque senão Ela não vai Ela não grava direito Aí ela perde o vídeo Aí a ocasião Stop O cara colocando As bolas lá atrás Lá Perdeu Ficou Sem a parte Da introdução Das bolas ainda Vai ficar sem as bolas Pronto Como é que faz? Sem bola Tem como né Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Nas bolas lá atrás Porque ainda sobrou O pedaço final Tamo junto Vamos lá ver Quanto que deu De peso Não vou dar a volta Ali igual fiz ontem Não Vou fazer a manobra Aqui Vamos lá Obviamente aqui nós vamos devagarzinho até lá, né? Não tem pressa nem nada, são 8 horas. Sem correria, sem estresse. Não tem pressa nem nada, não tem pressa nem nada, não tem pressa nem nada. Vamos lá ver quanto que deu? Rapaz, esses são os 11 graus mais quente que eu já senti. Olha lá, 42.820. Essa aí é mais leve então, hein? As de ontem era mais pesada, 42.820. Tonelada. 42.000 toneladas, quase 43. Tá de boa a massa. Tá dentro do limite. Sai da balança. Tá aí mais um carregamento feito com vocês. Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. Ruma 100 mil, é nóis. Clandestino e Sideline diretamente da terra da tia Beth. Vamos parar aqui, aí ele vai vir controlar e eu vou lá pegar as notas. Beijo na bunda galera, até a próxima. E, 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 e. Ua. E, 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 e.